Provérbios 26, 18 e 19 O louco que atira com uma arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Armas mortais são flechas em chamas. Quem minimiza os resultados das suas palavras impensadas dizendo, eu não quis dizer isso, estava só brincando, é pior que gente descuidada que põe fogo na mata. Essa é a tradução da Bíblia, é a mensagem para esse provérbio. Tiago, irmão de Jesus, disse que uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. As palavras indevidas, as brincadeiras com palavras descuidadas são como armas mortais e flechas em chamas que incendiam florestas. Palavras descuidadas causam tanto dano quanto armas mortais. Palavras mentirosas causam mortes. Mentira mata. Com a verdade não se brinca. Mentiras nem de brincadeira. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.